O MBA Executivo do COPEAD já foi eleito um dos melhores do mundo. O MBA da COPEAD Executivo foi o que mais regou valor, sem dúvida nenhuma, na minha carreira. Eu queria o COPEAD pelo nome, pela estrutura, pelas matérias, pela especialidade de gestão executiva que ele me trazia no currículo. O MBA Executivo COPEAD é recomendado pelo Financial Times e pelos melhores executivos de Fortaleza. Saiba mais em escoladenegóciosunicef.com.br. O MBA Executivo